Música Com 30 anos de experiência, o Donizete Cabileireiros e Equipe realiza trabalhos prêmio com total excelência, capricho e sofisticação. Contando com profissionais especializados em constante atualização e utilizando sempre produtos de qualidade, o salão atende com horário marcado. São cortes que utilizam as técnicas do visagismo, escovas, manicure, pedicure, depilação, design de sobrancelhas e química em geral, utilizando sempre as últimas técnicas e tendências desse mercado. Eu já me iniciei curso ano passado em São Paulo na Rare Brasil e agora vou de novo a Rare Brasil para fazer um curso agora e depois da Rare Brasil estou indo para a Itália, Milão, para fazer um curso de visagismo avançado. É uma profissão linda e é uma profissão que está sempre mudando de seis a seis meses, cada estação você tem um corte diferente, umas mechas diferentes, um penteado, uma maquiagem. Então é uma profissão que o profissional começa fazendo o curso e nunca para. Música